Mostrei outro dia um tipo de Mandevilla, que tem uma batata bastante, aliás, tem uma raiz bastante tuberosa, uma batata imensa. Olha, parece nada isso aqui, mas isso aqui também, tem uma batata imensa aqui, se for arrancar. Claro que a gente não vai fazer isso, né? É uma planta linda isso aqui, medicinal, é a chamada perpétua para tudo, Bolfrenas officinalis, é o nome científico, Bolfrena gonfrenas officinalis. Outro chama de golferna montana, não sei se tem diferença, mas está aqui, que linda planta, né? Então a raiz dela é bem profunda, é uma batata que vai crescendo, crescendo aí para baixo da terra, uma coisa impressionante e é medicinal para vários fins. Inclusive, isso aqui é chamado de ginseng do cerrado, ginseng do cerrado. Vem que eu tomei uma voz estranha, porque ainda estou gripado. Dei uma escapulida para tentar fugir do estresse da gripe. Estou aqui no cerrado, perto de casa. Eu e a Maia, a minha amiga de caminhada, de trilha. Olha, pessoal, sucesso vital. Feliz Ano Novo para todo mundo. Deus abençoe a todos. Aí, obrigado a todos que se inscreveram. Eu e Maia agradecemos. Todos que se inscreveram no meu canal, que têm comentado, que têm curtido, compartilhado. Feliz Ano Novo para todos. Com essas imagens aqui, lindas imagens de golferna, oficinares, para tudo, perpétua. São os nomes. Mostrando aqui detalhes do ramo dela. Tem uma pilosidade bem acentuada. A Maia gosta de roubar a cena. Eu vou tirar já uma folha que a Maia quebrou. A folha dela também é cheia de pilosidade. Olha, linda. Toda linda essa planta. Magnífico, sucesso vital. Olha aqui. Ainda temos também a nona tormentosa. A nona tormentosa é o araticunzinho. Tem alguns verdes ainda. Essa aqui está madura. Ela está apodrecendo já. Já está apodrecendo. Vamos ver se a gente consegue achar mais. Se eu achar, eu mostro. Isso aqui estou em Ceilândia hoje. Olha, eu vim aqui também para procurar essa planta aqui. Eu sabia que estava na época dela. Olha aqui, que bonito. É o araticun, cabeça de negro. Esse aqui é o típico araticun do cerrado. É o mais popular, né? As pessoas pegam essa fruta para vender aí nas estradas e faturam uma boa grana com isso aí que é muito bom, né? As pessoas que gostam, as pessoas que não conhecem, passam a conhecer. É uma divulgação e defende um troco. Olha, tem outro fruto ali. As pessoas estão vendo só esses dois frutos. Não estão vendo mais. Um detalhe, pessoal. Esse fruto, ele só serve quando está bem maduro, quando ele cai do pé. Se não cair do pé, nada feito. Estou aqui agora. Se eu tirá-lo, não vou poder aproveitar nada, absolutamente nada dele. Ele fica duro eternamente. Você pode usar como peças de arte, pintar ou deixar na sua casa de alguma forma. Para o resto da vida, ele não vai apodrecer, não vai estragar, não vai cheirar mal, não vai amadurecer, muito menos. Ele só amadurece quando cai do pé. Caiu do pé, amadureceu, aí tem uns dias para você poder aproveitar, senão os besouros, os outros insetos caem em cima. Tá aí, sucesso vital! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL